Digitalização. Vai acontecer a semana digital com ciclo de workshops e aproveito a oportunidade para saudar os meus convidados, eles estão aqui na cabine. Inicialmente, a Teresa Freitas, que vem de lá a AIA. Muito boa tarde. Boa tarde. E o Vasco Marques, que é especialista em marketing digital. Muito boa tarde. Boa tarde. O Vasco veio de propósito de Portugal para esta semana, este ciclo de workshops. É verdade. Através da Associação Industrial de Angola, que está a organizar a Semana Digital Luanda, em que vão decorrer, a partir de amanhã, dia 21, 22 e 23, seis workshops de marketing digital. E ainda hoje, no Estado de Luzida, também vai haver um evento sobre marketing digital, precisamente às 18 horas. Vasco, se tivermos que explicar a uma pessoa bastante legal na matéria, o que seria este marketing digital? O marketing digital é um conjunto de ferramentas, um conjunto de técnicas e de meios, que permite, especialmente para as empresas, não só empresas, pode ser para pessoas, para trabalhar seu marketing pessoal, para lançar a minha carreira profissional, mas especialmente para empresas ou para negócios, de como é que elas podem promover o seu negócio, especialmente na internet. O digital não é específico da internet, pode não ser só a internet, mas especialmente a internet. Se recuarmos há alguns anos, o marketing digital era muito mais simplificado, muito mais simples. Hoje em dia existem muito mais áreas que temos que fazer e, por ser muito desafiante, é que é muito importante as empresas saberem o potencial e saberem mesmo implementar em todas estas áreas. Por exemplo, um website profissional, otimizar para as pesquisas no Google, no computador e no mobile, diferentes, ter campanhas de e-mail marketing, através de newsletters e comunicações informativas, ter uma presença profissional no Facebook. Há muitas empresas que estão no Facebook, mas poucas estão de uma forma profissional e comunicam eficazmente e com muito alcance no Facebook, diversificar por outras redes sociais. As redes sociais não é só o Facebook, claro que é mais forte em todo o mundo, em Angola também, e aliás, em todos os países da lusófonia, o Facebook é a social mais forte, mas temos que pensar em outras redes. Outras redes como o Twitter, como o YouTube, como o Google+, como o Instagram e outras emergentes como o Periscope e outros social media que são muito importantes e que esta diversificação permite buscar outro tipo de públicos de uma forma diferente, que são redes que têm funcionalidades e especificidades diferentes, por isso é importante. E também é muito importante investir em publicidade no Google, ou seja, eu fazer um determinado investimento com um retorno de investimento positivo, para quando alguém pesquisar no Google, ou estiver a ver em determinados sites, veja publicidade dos produtos e serviços das empresas, cliquem e comprem, ou vejam mais informações, e isto se for feito de forma eficiente, dá muito retorno. E o interessante e desafiante destas áreas, existem mais destas áreas que falei, é fazer isto de forma integrada, ou seja, eu tenho um plano de marketing digital, a minha estratégia digital, isso também faremos nos workshops, a fim de que tudo está encadeado. Eu se quero otimizar, por exemplo, a minha presença web no meu negócio para um motor de pesquisa, está tudo interligado, eu tenho que ter uma presença profissional nas várias redes, eu tenho que ter um bom website, tenho que ter um site rápido, mobile, etc. Portanto, não é recomendável, nós vemos isoladamente um assunto, embora a empresa possa ter mais necessidades em uma área do que outras, mas é recomendável uma abrangência nestas áreas para ter resultados mais eficientes. Vasco, nesta altura, tudo aquilo que está envolvido diretamente com o mundo dos negócios, nesta altura, não entrar para esta dinâmica do marketing digital, é exatamente como o homem que continua nas cavernas, não é? Exatamente, é um bocado, portanto, não vai ter eletricidade, não vai ter alimentação, vai ter que usar aquilo que tem, os poucos recursos que tem. Mas é curioso que existem muitas empresas que ainda não estão, não estão na presença, que não têm website, é claro que as grandes empresas já têm a sua presença, mas note-se que muitas grandes empresas têm uma má presença no digital, muitas mesmo. Eu diria que a fase que nós estamos neste momento é que já há algumas empresas que estão, algumas estão sensibilizadas que é preciso ter e estão a pensar nisso, a entrar, outras ainda nem sequer estão de modo nenhum. E muitas que estão, se aproveitam, esta grande ferramenta? Completamente, completamente. Da minha experiência, eu tenho estado em vários países da lusofonia, em Portugal conheço também muito bem o mercado, mas da minha experiência, de uma forma geral, as empresas não tiram partido. Há, são que estão em uma presença muito boa, mas na verdade, quando vamos ver, não tiram partido de outro potencial. Estão lá, no mercado de rem, mas poderiam estar a criar muito mais partido, mas muito mais. E muitas delas nem sequer têm consciência disso. Vamos continuar a abordar esta matéria relacionada ao marketing digital e vamos aproveitar o especialista Vasco Marques, uma vez que tenha um oceano de conhecimento, realmente esta matéria que é uma grande ferramenta, mas daqui a pouco também eu vou ter a Teresa Freitas para uma intervenção, como é que a AIA vai gerir esta semana digital, depois das notícias que vão acontecer já daqui a pouco. Já lá vão 59 minutos para além das 3 da tarde, começamos a falar da semana digital, ciclo de workshops. Esta é uma pergunta para a Teresa Freitas, que vem em representação da AIA. Porquê desta semana digital com este ciclo de workshops? Nós sentimos alguma necessidade e percebemos que há uma certa carência na área do digital e que cada vez mais as empresas têm que começar a comunicar no digital, a aproveitar cada vez mais as redes sociais, as novas tecnologias, até porque a Luanda e a Angola têm o problema do tráfego, do trânsito, portanto cada vez mais tem que se rentalizar o tempo e aproveitar as novas tecnologias. E nesse sentido nós organizámos este ciclo de workshops que consiste em 6 workshops, numa modalidade de 4 horas cada e decidimos fazer com o Vasco Marcas, que é um especialista, é um profissional de referência na área do marketing digital, autor do livro Marketing 360 e Video Marketing, que vamos aproveitar a presença dele cá para fazer o lançamento na palestra na Universidade de Lusíada, que vamos também contar com a presença do Secretário de Estado para a STIC, que vai fazer a abertura oficial e acaba por ser também a abertura oficial da semelha digital, será hoje, sim, portanto nós quisemos não só ser um ciclo de workshops direcionado para as empresas para a potente empresarial, mas também poder os futuros empresários, os futuros diretores de comunicação, poder também ver um bocadinho desta área tecnológica e digital do Vasco e então por isso aceitámos o convite da Universidade de Lusíada, vamos fazer lá uma palestra e ele vai estar muito disponível para os alunos e também para começar a sensibilizar para esta área das novas tecnologias, as empresas precisam de ter acesso a estas ferramentas para aplicar a melhor estratégia digital para aumentar a rentabilidade e eficácia e diversificar a sua presença nas redes sociais para aumentar a produtividade e haver uma concorrência mais leal e mais produtiva. Tereza, seis workshops, ele está a programá-lo. E como é que se vai fazer essa gestão dos seis dias? Portanto, os workshops serão dois por dia. Amanhã vamos começar com o marketing digital das nove às treze e depois à tarde... Vai ser tudo na Lusíada? Não, não. Os workshops na Lusíada vamos fazer hoje a palestra no auditório. É a abertura? A abertura. Os workshops técnicos decorrem no Hotel Trópico, na Sala Cabinda. E vamos fazer dois workshops por dia. São três dias e faz o total de seis workshops. O número seis. E quem é que pode lá estar? Portanto, quem se inscreveu, nós começámos uma campanha já há algum tempo. Temos os dados todos na nossa página do Facebook. Tem lá a apresentação dos workshops, o formato. e quem se quiser inscrever ainda está a tempo. Basta ir à nossa página, consultar. Já agora a página, por favor. A página do Facebook da AIA. E... Também há um outro link direto, se quiserem, que é webtoobusiness.pt barra marketing digital angola. Portanto, web, número dois, business.pt e webtoobusiness.pt barra marketing digital angola. O que você manda diretamente para a Associação de Fidel Angola. O número que você fala, porque eu acho que é mais rápido. 931-694-820. Podemos repetir, porque muita gente está ao volante e não teve tempo da metade. 931-694-820. Os seis dias são apenas com o Vasco? Com o Vasco, exatamente. Já me faz recordar a ver os seis dias na Injuveira. Não, não são seis dias, são três dias. São três dias. É mais suave. Vasco, daquilo que... Diga, diga, diga. Daquilo que sabe relativamente ao mundo digital, as informações que tem de Angola, não estamos bem servidos neste ramo, neste ato? Olha, Angola tem vindo a crescer bastante nesta área. E já agora é relativizado, ou comparando aqui com o que está a acontecer no mundo. Portanto, no mundo são uns 7 mil milhões, dos quais cerca de 3 mil milhões têm acesso à internet. Portanto, mais da metade ainda não tem. O que está a acontecer, e até aconteceu-me aqui uma experiência interessante, é que para já, em Angola está a crescer muito o acesso à internet e estão a ter a colocação da PIB, portanto, há até haver aqui um grande crescimento. Portanto, o timing que serve para as empresas entrarem a sério é agora mesmo. Mas o mesmo acontece no resto do mundo, tirando se calhar alguns países que têm mais maturidade nesta área, como os Estados Unidos e outros, enfim, estão mais maduros, não é? Mas ainda assim há muito para fazer nesta área. E aquilo que eu quero dizer é que, de uma forma geral, na lusofonia, já há uma implementação destas áreas, mas a maioria ainda está por fazer. Portanto, as empresas que o fizerem já e fizeram de uma forma eficiente, levam um avanço, levam um histórico, levam resultados de avanço, porque é um tema que está em constante mudação. Portanto, eu riscaria-me a dizer que este workshop é o petróleo para as empresas, é o petróleo digital para as empresas, não é? Mas aqueles que querem proteger os seus produtos e já estão no mundo digital, também podem participar, não é? Podem sim. Hoje, com a pirataria, assistindo-nos um bocadinho pelo mundo, na internet e coisas do género, há que proteger o produto e conhecer as ferramentas sempre melhor. Exatamente. Sim, sim. Até falou aí num aspecto que é, mesmo na área do marketing digital, há aspectos do ponto de vista legal que têm de ser cumpridos. E há algumas áreas que, normalmente, as empresas nunca cumprem por ignorância, que não sabem, e há empresas que não curtem. Por exemplo, vou dar um exemplo na área do email marketing, já nem falo na área de proteção de direitos de autor, de imagem, de vídeo, mas vamos abordar isso também nas formações do ponto de vista legal que é que temos de cumprir. Mas, na área do email marketing, diria que a maioria das empresas não cumpre sequer a legislação disponível, e que variam também de acordo com os países, porque simplesmente não sabe. E, portanto, é importante que estejam conscientes desse processo. Porque até um concorrente pode denunciar e colocar a outra posição numa situação desagradável. Portanto, há aqui uma abordagem abrangente do ponto de vista estratégico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista das boas práticas da legislação, e depois vamos mesmo mostrar como é que se faz. Vão receber toda a documentação da formação, uma documentação muito detalhada. Quem está inscrito no ciclo completo vai receber também o meu livro Marketing Digital 360, que é um manual muito completo, está no topo de vendas em Portugal, na categoria de marketing. E também, falei num aspecto que é, há vários públicos, não é? Um público que já está a iniciar, há um que poderá estar já com umas coisas implementadas e um mais avançado. O que nós fazemos é um diagnóstico, temos uma página que a pessoa responde a uma série de perguntas. E, de acordo com esse raio-x que nós fazemos, temos uma percepção de como é que essa empresa está. Para isto, temos aqui duas abordagens. Primeiro, uma abordagem ao grupo, portanto, uma abordagem adequada à posição média do grupo, mas também individualmente saber como é que está cada empresa e poder dar recomendações para a sua estratégia. Portanto, há aqui um trabalho também personalizado, de acordo com o nível de cada um. Portanto, tanto dá para quem está a iniciar, como para quem está a nível mais avançado. E, por outras palavras, Teresa, vale a pena estar nestes três dias? Sim, vale a pena aproveitar a presença do Vasco em Luanda e que as pessoas não têm que se deslocar, porque há muita relevação de fazer formações no exterior. Portanto, há uma boa forma de aplicar os clanses, fazer este ciclo de seis workshops. O Vasco veio mesmo muito disponível. Hoje vamos estar na palestra com os alunos, portanto, podem perguntar tudo, podem questionar tudo. É uma solução muito disponível, muito prática e é mesmo de aproveitar, porque é um ciclo muito bom que abrange todas as áreas do marketing digital. Quisemos mesmo fazer uma semana completa e conseguimos responder às necessidades das empresas anuales. E, por curiosidade, porquê só Luanda? É assim, vamos começar em Luanda. A ideia é esta ser a primeira semana digital, a segunda deverá ser em Viguela, no Banco, Cabinda, Conena. Nós queríamos hoje fazer essa pergunta. Tem que começar por algum lado. Obviamente que as empresas estão quase todas estudiadas em Luanda, mas queremos diversificar, porque temos que diversificar a economia, temos que ir para as províncias. Eu também acho que sim, também concordo. Portanto, o barco já sabe, venhamos a falar nisso no carro, já ficou avisado, vai ter que vir cá outra vez. E vamos sim às províncias. E, de outra forma, ganha porque conhece outros pontos turísticos que a Nola tem. Exatamente. Também, é a primeira vez que eu estou em Angola, portanto, estamos a fazer este, por um lado, os lançamentos dos livros e os workshops, estamos a procurar todos os países da lusofonia. Em Angola, claro que é incontornável, e por isso sim, fica o desafio em aberto, fazendo outras zonas. Mas aproveitem, quem está na Holanda, aproveitem este patróleo digital, que está aqui disponível, para dar aqui mais potência à empresa. Já agora, estamos a encerrar esta curta, mas interessante conversa, como é que, daqui para o encerramento desta empreitada, como é que pode ser contactado, mesmo a partir de Portugal? Sim, podem contactar-o diretamente da Associação Industrial de Angola, os contactos disponíveis no site, ou através de vascomarques.com, ou se me pesquisar no Facebook Vascomarques, também lá toda a informação disponível, podem colocar questões, que a nossa equipa e eu, ou eu próprio, terei todo o gosto de responder. Muito obrigado, ambos, e então, o reto daqui para logo mais, não é? À que horas? Às 18h, no auditório da Luzia. Portanto, 18h, depois já fica um bocadinho difícil, porque perde-se, não é? Sim. Uma boa parte da informação. Vasco, muito obrigado, e boa estadia em Angola. Obrigado. Obrigada. Ora bem, vamos ter então, logo mais a partir das 6h da tarde, 18h, na Universidade de Lusíada, o lançamento do ciclo de workshops na Semana Digital. Estive a conversar com a Teresa Freitas, em representação da AIA, e Vasco Marques, especialista de marketing digital. 14 minutos para além das 4h da tarde, um bocadinho de música para relaxar. Eu estava no caminho para a basketball court uma noite, e um, eu saw a cop turnar. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Um, eu vou te dar um bocadinho de música para a minha vida. Obrigado.